Uma teoria maluca, ou não, sugere o retorno de Ragnar Lutbrook na última temporada da série Vikings. Loucura de fã? Histeria coletiva? Falsos profetas? Easter egg da produção? Vocês conferem tudo isso agora! Ah, então quer dizer que está no ar mais um nerd fusão. Nesse caso, vamos assistir. Então galera, eu pensei umas 10 vezes antes de fazer esse vídeo, porque eu sou um pouco contra esses canais que ficam crescendo em cima de teoria maluca. Eu nunca quis isso para o nosso canal. O canal é minúsculo, é pequeno, mas ele honra a credibilidade que conquistou até aqui. Então eu sempre pensei assim, puta, não vale a pena ter um canal gigante com a credibilidade zero. Mas como eu sou muito fã de Vikings e até hoje eu acho que não fiz nenhum vídeo sobre a série aqui no canal, então eu vou trazer para vocês aqui uma teoria que está rolando lá na Grin, uma teoria que já está há algum tempo, na verdade, rolando lá, e eu quero trazer aqui para vocês. Mas antes eu quero pedir, você que não conhecia o canal, por favor, se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para receber sempre em primeira mão as últimas notícias e informações sobre a cultura nerd. Eu faço vídeo quase diariamente para vocês aqui e todas as sextas nós temos uma live chamada Zona de Distorção, onde eu me reúno com o meu amigo Rafael Monteiro de Castro e o Moisés Sky do canal Portal Tudo e a gente fala sobre as últimas nerdices da semana. É, tá bom. Quando surgiu a série Vikings, eu não acompanhei a primeira temporada, eu confesso para vocês que eu não acompanhei. Quando eu vi que a série gerou uma hype legal e a galera começou a comentar muito nas redes sociais, aí eu me interessei e fui atrás e vi desde o início. E logo de cara, galera, eu adorei essa trama que envolvia mitologia nórdica, que envolvia fatos históricos e um pouco de ficção. E automaticamente gostei muito dos personagens, o Ragnar, o Flock, todos eles muito carismáticos. E o Ragnar com aqueles trejeitos dele e tal, cara, foi muito legal assim o primeiro contato com a série. Assim como eu, eu acho que muita gente não esperava que a série alcançasse todo esse sucesso que alcançou e se transformasse um fenômeno. E historicamente, em nível de roteiro, o Ragnar já deveria ter morrido logo na primeira temporada, galera. Então a série fez um sucesso tão grande que eles arrastaram um pouco a trama, se descolaram um pouco dos fatos históricos e o Ragnar foi morrer somente lá na quarta temporada. A série se tornou um produto altamente rentável, mas com a morte do Ragnar, os números começaram a cair. E essa teoria começa a partir de agora. Após a morte do Ragnar, na quarta temporada, os números da série começaram a despencar. A audiência começou a cair e os executivos do History Channel começaram a criar uma estratégia para garantir a audiência e a retomada da série. E essa estratégia envolveu-se descolar um pouco dos fatos históricos e começar a criar várias outras subtramas para que a série se sustentasse. O que para mim não é problema nenhum, porque eu estou adorando a série. Todas as temporadas eu gostei demais, inclusive o rumo para onde ela está indo nesse momento. E tem outro fator importantíssimo também, é que historicamente muitas lacunas estão abertas. Então toda a licença criativa, licença poética para os produtores da série é muito bem-vindo. Eles começam a preencher isso de acordo com as suas convicções em cima dos personagens, criando uma trama que realmente garante a audiência da galera. E a série realmente começou a crescer de novo. O ator Travis Fimmel, que interpretou o Ragnar até a quarta temporada, ele estava super estimado, galera. Inclusive tinha vários rumores que a própria Marvel Studios e a Warner com a DC estavam disputando o ator para emplacar algum filme de super-herói. O que nada aconteceu e o ator acabou somente fazendo de papel mais relevante a adaptação do Warcraft. Foi uma verdadeira porcaria. Um completo desrespeito com os fãs do jogo. Então vamos lá, com os números da série abaixo do esperado. A carreira do seu protagonista não deslanchou. Por que não trazer ele de volta? A narrativa também toda descolada da realidade, dos fatos históricos. Por que não transformar isso num grande espetáculo? Até hoje nós não sabemos o que aconteceu com o corpo do Ragnar. Ele simplesmente morreu na quarta temporada, o corpo desapareceu do local onde ele foi colocado lá com as cobras e nunca mais foi mencionado nada na série. Inclusive o próprio produtor da série nunca falou sobre o assunto. O mais próximo que eu ouvir ele falar foi dizer que o Ragnar estaria na cabeça de todo mundo em todas as temporadas. E realmente de fato isso acontece. O pessoal fala nele o tempo todo. Ele é como se fosse o próprio deus na série. O fato do corpo do Ragnar nunca ser encontrado sempre foi alvo de muitas críticas dos fãs. Será que teve uma treta com um ator? Tiveram que tirar ele inesperadamente da trama? Até hoje isso não está explicado, galera. E mesmo que fosse uma maluquice, puro espetáculo gratuito trazer o Ragnar de volta como se ele estivesse vivo, também não podemos descartar a possibilidade dele aparecer. Como alguma visão, algum flashback, algum pensamento de algum personagem, nada está descartado. Mas eu sei que vocês devem estar se perguntando. Tá, mas e aí? Cadê a tal de teoria que o Ragnar realmente pode voltar na série? Calma, jovem gafanhoto. Eu vou trazer a teoria para vocês agora. O pôster da sexta temporada da série. Esse que vocês estão vendo aqui agora na tela, ele mostra o Ivar sendo coroado. Repare que as mãos que estão colocando a coroa na cabeça do Ivar, as mãos estão algemadas. E agora, olhem essas algemas, olhem os elos dessa corrente e compare com as algemas mostradas nas últimas cenas com o Ragnar na quarta temporada. Vocês vão ter que concordar comigo que é muito parecido, galera. O molde das algemas, o tamanho, os elos completamente redondo é muito parecido, galera. Pode ser um easter egg do pôster? Pode ser uma referência? Pode, pode ser. E também pode indicar o retorno do personagem. Nada está descartado. E como eu disse antes, eu não tô trazendo nenhuma informação como verdadeira. Isso é apenas uma teoria em fórum gringo que tem muita gente falando. Mas cabe a vocês colocar aqui nos comentários qual é a sua opinião e o que vocês acham de tudo isso. Será que o Ragnar pode voltar, mesmo como um flashback, um sonho? Deixa aqui nos comentários. Por enquanto é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.